Meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e no nosso canal, no vídeo de hoje, eu queria falar pra vocês sobre uma lei que não pegou. Aliás, existem muitas leis no Brasil que não pegam, né? É uma situação absurda, porque lei é lei, lei tem que ser cumprida, não tem que pegar ou não pegar. Mas aqui tem lei que pega e lei que não pega. Antes de falar sobre essa lei específica, que você já está vendo aqui na imagem, eu queria lembrar a todo mundo que a hora é de assinar o nosso canal, assinar, clicar no sininho para ser avisado dos nossos vídeos, compartilhar a existência desse espaço, onde direitos são tratados de uma maneira simples para que você conheça e proteja. Aproveita e dá uma passadinha também nas nossas outras mídias sociais, conhece esse trabalho e não esquece de visitar o site ronaldogottlieb.com.br. Muito material pra você. Mas vamos lá, vamos falar então sobre essa lei que infelizmente não pegou. É uma lei aqui do Rio de Janeiro, tá? Do estado do Rio de Janeiro. Se você não é do Rio de Janeiro, essa lei especificamente não vale pra você, mas talvez no seu estado exista uma lei semelhante. Ela obriga fornecedores de bens e serviços a fixar data e hora para entrega do produto. O que que é isso, gente? Sabe quando você vai a uma loja dessas grandes, comprar uma geladeira, um fogão, aquela televisão imensa, produtos que você não consegue carregar sozinho. Você precisa pedir que entreguem na sua residência. Ou quando você trata um serviço que vai ser realizado na sua residência. Essa lei determina que é preciso escrever ali na nota fiscal o dia e a hora em que o produto vai ser entregue ou o serviço vai ser realizado. Você entendeu a importância disso? De modo geral, quando você vai comprar uma geladeira, um fogão, você recebe a nota fiscal e dizem pra você. Vai ser entregue no dia tal em horário comercial. Aí muitos de nós precisamos perder um dia de trabalho. Às vezes as pessoas que têm família, né? Filhos pequenos, tem aquela dificuldade com ir da escola, ir da curso, etc. Mas enfim, tem que dar um jeito e passar um dia esperando a entrega daquele produto. Se der sorte, entregue logo na primeira hora da manhã. Mas se não der, pode ser na metade da manhã, no meio da tarde, no final do dia e você vai perder aquele dia inteiro esperando o produto. Quando existe uma lei, aqui no Rio de Janeiro, volto a frisar, que determina a obrigação de escrever na nota fiscal o dia e a hora pra entregar esse produto. E tem um detalhe, gente. A multa pra empresa que não escreve e não cumpre não é pequena, não. Tá escrito ali na lei também. É uma multa consideravelmente grande que muitas vezes ultrapassa o preço do produto. Tá certo? Mas vamos falar ainda aqui no canal de muitas leis importantes, pequenininhas, importantes pra vocês. Algumas que pegaram, outras que não pegaram, porque afinal vivemos no Brasil e aqui nós temos as leis que pegam e leis que não pegam. Sou Ronaldo Gottlieb, gente. Vou ficando por aqui lembrando a todo mundo que é hora de assinar o canal, clicar no sininho, espalhar a existência desse espaço onde direitos são tratados de uma maneira muito simples. Porque direito, quem conhece, protege. Conhece o nosso site, ronaldogottlieb.com.br, passa ali pelas nossas mídias sociais, conhece ebook gratuito, tem material pra você, enfim, muita coisa. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até lá!